No último episódio, Gabiruta colheu o que plantou, plantou o que colheu, depois foi pra Ghost City negociar toda sua colheita com um cidadão chamado Ivory, o qual prometeu uma avaliação justa e razoável. Nesse trajeto conheceu Ursula, a garota mais linda de Ghost City e irmã do cidadão mais nervoso da cidade. Será que teremos problema? Fique agora com o quarto episódio de A Fazenda de Quem. Fazenda de quem? Isso, a fazenda de quem? Então, tio Gabiruta, eu queria saber, desde o começo eu tô perguntando e ninguém me responde, de quem é a fazenda? De quem? Eu pergunto pra você de quem é a fazenda e você me pergunta de volta. Eu não tô perguntando, eu estou afirmando que a fazenda é de quem? Mas quem comprou não foi o Gabiruta? Foi, mas era de quem? Exatamente, de quem era a fazenda? Ah! Chegou o dia de receber a bebolada, uhuuu! Ghost City, lá foi eu! E aí Ivory, pagarei o playboy. Não tenho notícia muito boa pra tirar não. Você não vem com conversinha não, que eu sou faixa preta em boxe, você vai ver se eu não dou na tua cara. Algum problema aí, eu fui? Tá suave, deixa que eu resolvo. Caramba, olha o tamanho desse cara, você viu o braço dele? É meu irmão, meu pai de mãe. Eu tava zoando com o negócio de brigar aí, eu nem sou disso não. E outra coisa, nem existe faixa preta em boxe. Sai da frente, mané! É que o banco tá de greve, sua grana vai atrasar, mano. Putz, tem algum lugar aqui que eu posso usar um computador com internet, alguma coisa assim? Sou lá na versão da Georgia. Ficou topa, novo skin, hein? Oi, você que é a Jorge? Claro que é só, não tá vendo que tá escrito na minha cabeça? Nossa, desculpa, é você que tem computador com internet aqui na cidade? É bem real por minuto. É, eu tô meio sem grana agora, você pode fazer fiado? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vai. Onde é que é? Entra aí. Bom, deixa eu ver se assim eu lembro... Aqui, nem por nada não, mas você vai ficar aí atrás de mim? Eu tenho que ficar aqui vigiando, porque senão o pessoal entra em site, sabe, né? E-mail do Janô, deixa eu ver o que que diz. Oi, sumida. Hã? Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. Janô, venha logo eu descobrir que existe algum tipo de minério debaixo da minha fazenda. Que minério que é? Ê, quer parar de prestar atenção na minha conversa? Como você já trabalhou com mineração, espero que me ajude a ganhar alguma grana. Ponto. Te aguardo e vê se traz uns trocados pra me emprestar. Vai, o endereço é em anexo. Assim que esse Janô chegar eu quero meu dinheiro, hein? Pode deixar. Bom, antes de ir embora eu preciso ver a Úrsula. Eu não vi ela em lugar nenhum desde que eu cheguei. Será que o irmão dela não tá deixando ela sair de casa só pra não me ver? Tenho medo daquele cara. E aí, Max Lulu? Ah, o Rosário ali. E aí, Rosário? Como é que vai essa força? Tudo bem. Você viu a Úrsula por aí, não? Tô procurando ela. É, o irmão dela nunca sabe a conversinha não, hein? É, rapaz. O irmão dela é grande, mas não é dois, não. Oi, você viu a Úrsula? Sai fora, zé. E aí, careca? Você viu a Úrsula? Careca, tá vó. E você viu a Úrsula? Ela tá no pátio ali em cima, ó. Mas cuidado com a gangue do Joseph, hein? Puts, meu cunhado tem até gangue agora. Úrsula! Cameruta, você tá diferente. O que aconteceu? Eu troquei de skin. Ah, tá. Achei legal essa. Legal? Eu achei que você ia dizer linda, maravilhosa. E eu fiquei com saudade de você. Aí, presta atenção, hein? A gangue do seu irmão tá rodando por aí, procurando esse amanhã aí, ó. Vocês tomam cuidado, hein? A gangue do seu irmão quer me pegar por quê? Porque eu falei pra ele que estou apaixonada por você. Mas por que você mentiu? Eu não menti. Eu falei a pura verdade. Nossa, que melação. Isso não era pra ser uma série de terror? Se bem que ela tá certa, né, Gabi? Certo é isso aqui. Dá licença. Ai, meu Deus, que beijo maravilhoso que você me deu. Olha aqui, ó, tá um safado, galera. Peraí, peraí. Calma, calma aí, gente. Calma aí, vamos conversar. Conversa aqui com a minha mão, velho. Peraí, peraí, peraí. Gente, calma, calma, calma. Aí, cuidado com a horta. Eu avisei, né? Ah, mas pelo menos o bicho vale a pena. Pega ele, rapaziada. Tua porrada. Calma, gente, peraí. Segura esse mané. Vai apanhar demais. Ah, se vai. Peraí, gente, vamos conversar. Conversa com a minha mão, que otário. O que aí? Repara que o sol tá quadrando. É porque eu já mudei o shader de novo. Eu vou deixar sua cara shader. E matou, mano. Oh, essa foi boa. Pega ele. Mata o Lulu. Pega, pega, pega. Vai, cachorro, sem vergonha. Vai, cachorro, vai, cachorro. Passa, passa, Rex, passa. Pega ele. Passa, Rex. Vai deitar, titio. Vai deitar. Ah, e agora, Zé Mané? Quero ver vocês me perdem. Você pensa que vai fugir nesse velotrol aí? Pega ele, moçada. Aí, galera, eu tô ficando sem fôlego já. Você quer saber eu também? Imagina pra você pegar ele. Não é melhor eu deixar pra depois? Bom, deixa pra outro dia. Aí, espero que você tenha aprendido a lição, hein, Gabiru? O que eu aprendi é que vocês têm que praticar mais esteira. Eita, certo, galera. Bora pra academia? É, acho que eu que tinha que entrar na academia de jiu-jitsu, judô, karatê. Se bem que o bom era karatê-grana pra não viver nessa pindaíba. Mas seria bom aprender uns golpes diferentes pra me defender. Será que o Jalo vai demorar, cara? Se ele me ajudasse na mineração, meus problemas iam acabar. Pelo menos problemas de grana, né? Podia pôr um computador aqui pra mim. Podia levar a Ursula pra passear num lugar longe desses caras. Que barulho é esse? Um avião? Não acredito. Será que é o Janor? Será que é o Janor? É o Janor! Pensei que era zoeira. Mas ele tem mesmo um avião. Janor, aqui, aqui. Eita, tá muito perto. Meu Deus do céu. Sai da frente! Uou! Tá assustando fácil, tio. Que que é isso? Janor, eu achei que você não viria, cara. Você acha que eu ia deixar meu amigo na mão? Mas nunca. Isso aí? Que avião é esse aí, cara? Pois é. Andei fazendo uns negócios aí e me deu esse avião de lucro. Passou a perna em alguém, né, Janor? Não, a perna não. Fazer o resto tudo. Ih, Janor, você não tem jeito. É, essa aqui é a minha fazenda. Vem cá que eu vou te mostrar. Você vai ver que lugar maneiro. Cara, aqui é grande. Eu pensei que era pequenininho. Não, aí, ó. Essa casa aqui eu fiz com muito sacrifício. Na verdade, foi você que fez no offline, né? Ah, é mesmo. Não lembro daquele dia. Agora, de estimação mesmo, é o que tá aqui dentro. Max Lulu, aqui chegou. Fala oi pro Janor. Não fala não, ele é cachorro, senhor. Eu sei, mas ele é um cachorro muito esperto, muito inteligente. Ele morde? Isso é mais manso que um caminhão. Que caminhão? Ah, o caminhão do leite. Quer parar com isso ou que tá sério? Ó, que legal, cara. Tem uma plantação ali, quem que plantou? Foi eu mesmo. Não sabia que você mexia com isso, não. Nem eu. Assistiu umas aulas no YouTube. Tutorial ensinou a fazer tudo isso aqui, ó. Nossa, que maravilha. O YouTube é top, né? Só que não pode falar top aqui, não. Que os outros acham que é muito ruim, top. Ah, é? Vai falar o que, então? Fala maravilhoso. Isso, adoro quando você fala isso. E essas ovelhas? Só serve pra fazer barulho e cagar essa bodega. Sai pra lá, ovelha. Não serve pra mais nada. Max, o Ludo, o que que é isso? O Max, o Ludo matou a ovelha. Cara, então é da ovelha que sai a lã. E olha, tem carne também. Obrigado, Max, o Ludo. Não sabia que isso vinha da ovelha. Você achou que vinha de onde? Sei lá, achei que era uma fábrica que fazia alguma coisa assim. Você que entende um pouco de mineração vai me falar. Cara, isso é mineiro de ferro. Se tem mineiro de ferro brotando na terra assim, quer dizer que lá embaixo tem coisa boa, hein? Você acha mesmo, Janu? Eu tenho quase certeza. Você aprendeu estudo na faculdade? Não, aprendi no YouTube também. Bom, tá escurecendo. É melhor a gente deixar isso pra amanhã, né? Vem aqui, vamos sentar ali um pouquinho. Eu vi que tem uma cidadezinha aqui do lado. Você costuma ir muito lá? Ah, eu vou, mas a barra tá meio pesada lá. Como assim? É que tem um pessoal lá que tá querendo me pegar. Por quê? Eu andei dando em cima de uma mina lá. E na verdade a gente tá quase namorando. Eu dei um beijo nela. Sério, o cara namorado dela? O irmão, cara. Ah, dá um coro nele. Pois é, mas é ele mais uns 15. É, olhando por esse lado é melhor deixar pra lá, né? Max, Lulu, toma um bolo. Cara, você dá bolo pro cachorro? Dó, ué, o que que tem? Apesar que ele nunca comeu, né? Será que ele não gosta de bolo de cenoura? Putz, vão dormir, vai. Gabiruta, três blocos pro lado, três blocos pra baixo. Coloca madeira aí porque senão esse trem cai. Iluminação que eu não vou entrar lá embaixo porque esse trem escuro, não. E o cachorro não vai entrar, não? Max, Lulu, vem? Já tentei chamar ele mil vezes, ele não entra, não. Tá paralisado ali. Ei, cê sabe que cachorro crescente umas coisas diferentes, né? Ah, vai dizer que você também acredita que isso aqui é uma fazenda amaldiçoada. Como é que é? Cê não me falou isso, não. Ah, deixa de bobeira. Por que será que Max Lulu não entra na caverna? Será que ele sabe de algo que a gente não sabe? Assista no próximo episódio de... A Fazenda... A Fazenda... A Fazenda... A Fazenda... A Fazenda...